Dia 8 de abril de 2013, segunda-feira, às 7h30, alguns membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente estão analisando o projeto da Praça do Meio Ambiente. A ser revitalizado, isto é, algumas áreas a serem radicadas, isso aí é necessidade desta reunião. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Lista Pérez. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Lista Pérez. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Lista Pérez. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Lista Pérez, Lista Pérez, Lista Pérez. Só dá para a gente analisar olhando para o lugar. É, eu também acho assim. Porque tem situações que é a mesma coisa daquelas duas... Tirar umas fotos lá, né? Tirar umas fotos lá também. Aquelas duas das áreas que nós estamos falando ali em frente, nas Palmeiras Ochtone lá. Vai ser outro erro de plantio. Então, essas situações aqui é erro de plantio. A pessoa coloca aquela mudinha assim, não está analisando a mãe de fita, se vai quebrar o meio de fio, se está bem localizada ou não. Independente desse projeto ou não, se a gente quer praça do meio, ali é o estilo de um bosque e aqui é um jardim. É uma praça e tal, você está vendo as plantas que foram selecionadas ali, né? Então, aqui é mais um jardim e até um bosque, um grano. Então, quer dizer, é um estilo diferente. Independente de se for ficar aquele estilo lá, essas árvores que estão mal localizadas, elas precisam ser em vista. O que a gente faria e tal? Essas árvores aqui é um monte de fio. Precisamente é o ponto de táxis aí, né? É, ele quer conversar com os taxistas. Porque, na outra vez, eles falaram para que não tirasse. Porque, na verdade, eles traziam sombra para os cachos. Lá em cima, a carreira de Palmeiras Reais. E tem as palmeiras. E as palmeiras caem as folhas e essas árvores aqui acabam segurando as folhas. É, porque a folha da palmeira imperial, ela dá um parque, né? Porque é pesada, é grande, né? É, ela é ligosa. Então, se ela cair em pó, ela vai fazer um minacelo. Mas, que seria, dá para vir numa manutenção também, né? Sim, então, outra vez, se lembra, a gente levantou. Ver, ela não cai de uma vez. A folha fica trigo, pendurada, para depois cair. É, porque aquelas árvores como lê, elas não são apropriadas, né? Para o local. Porque o Ligúcio, se ele está aqui no meio, num lugar assim, é legal. É legal. É uma árvore que nós sempre tivemos aí nas calçadas, né? Mas na praça dá certo. Agora, em conjunto com a palmeira imperial, esteticamente não fica bonito. Agora, essa questão prática aí dos taxistas que a gente pôs ali, é... Ó, esses daqui, ó, Júlia, seriam, é, o IPs que eles iriam pôr. Ah, tá. Esses daqui, né? É, o IP amarelo. É, o IP amarelo. É, o IP amarelo é uma área de médio porte, né? É, médio. Seria aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas e duas, sempre duas. Eu penso assim, ó, se passar. Quero ver, ler de ponta cabeça. Ah, verdade. É, ninguém sabia se tinha feito, mas, se passar tanto pela câmara, no dia da filósofa, do conselho, que não temos o conhecimento técnico suficiente pra falar, ó, esse aqui tá ok, não tá ok, como você tem, parece. É complicado também, sabe, Tete? Então, precisaria ter mesmo o profissional aí pra dar uma orientação. Deixa eu só explicar um negócio. A gente fala assim, mas, ó, nós temos noção. Ali em frente, o seu Janinho ali, caiu uma árvore no molho na sala de árvore. Teoricamente, na época, ela tava mais fácil de ver assim, né? Ela dava perfeição a dia. Na hora que ela vem bater o vento de um morrer lá. Ah, foi. Ela dava... Mas é essa de frente, a Coppel ali do outro lado da rua? Não, em frente do Coppel também. Mas é que em frente, o seu Janinho ali não passava. Mas, por exemplo, isso aqui tem como fazer por etapas? Ou tem que, de repente? Não, esse vai ter que eliminar todas as seminárias. E já tem, então? Quanto? É, seria pra essa semana. Essa semana já vai, então? Não, já ia eliminar essa semana. Depois de só dar o zoom, alguém vai conseguir ler agora. Normal, né? Vocês querem dar um dado lá? Seria necessário. Seria necessário. Porque, veja bem, desculpa a interrupção. A essência seriam árvores adultas, não é? Permanentes, não é? Então, vamos tirar só as que estão praticamente condenadas. Estão caindo, duas, três... Na realidade, aí não vai ser nem árvore muito condenada. Na maioria vai estar árvore sadia, mas plantada em lugar errado. Em locais, então. Não permite transplantar. A árvore desse porte em cima de mim. Axial é difícil, hein? Quando foi feita na praça? Na igreja, né? Tinha até estações abonentes aqui também. E a princípio, eu tenho impacto. Qualquer coisa que eles vão fazer. Só tirar uma outra, E daqui a um mês, na outra. Porque se for tirado uma vez, vai dar impacto. Não tem forma, né? Mas, olha, se esse projeto é aprovado ou... A gente aprovado por quem, Roberto? Então, foi o passamento. O cara está em mente. Ele não está aprovado. Ele não sabe o que vai passar também. Se passar pela câmara também. Está aí. Não, se passar pela câmara. Não vai fazer. Está aí, como é? Aí vai jogar os avisados, são os ferramentos. É uma situação que não vai acontecer. É uma situação que tem arregamento. Não vai acontecer. Então, não calma nada. Não vai acontecer. É, mas tem que haver uma exposição de motivos, porque vai erradicar várias áreas aí. Tem que ter... Aí, cara, uma situação que não vai acontecer. Principalmente, você que está ali representando a câmara. Precisa ver cada caso dessa árvore ali. Quando a pessoa estiver vendo um projeto, você vai ver. Você tem suas anotações. Então, é esse que é por isso que eu vendeu. E explicar se interessa a situação, porque... Na verdade, eu morri, é assim. É... Uma árvore plantada no lugar errado, ela... Cada dia que passa, ela vai trazer... Esteticamente, cada dia é mais feia. Viu? É, com a linha de cima, ela vai trazer... É, com a linha de cima, ela vai trazer errado. Plantada, é errado. Tem árvores que dá para... Remanejar. É... Remanejar é difícil, né? São trazadores. São trazadores. É difícil. É difícil. É difícil. Porque, veja bem, gente. Eu, como conselheiro, eu tirei... É... Quatro fotos lá de duas árvores em frente da minha casa. E do vizinho. Uma do pé do tronco. E outra da copada. Realmente, as árvores... É... Tem trinta anos de idade. Porque quando meu filho nasceu em fevereiro de 84. Ela estava na... Em fevereiro de 1984. Ela estava sendo plantada. Então, são trinta anos. Vinte e nove, trinta anos. Agora, veja bem. Eu, como conselheiro, rapaz. Eu tenho uma dó danada. Agora, a calçada está arrebentada em um metro de altura. Com essa chuvarada que teve aí, muitas árvores caíram. Aquela lá parece milagre. De não ter caído em cima dos meus pés de bote. Quantas árvores são? Uma... Uma... Três... ... quatro... Cinco... ... seis... ... sete... ... oito... ... sete... ... oito... ... vinte... ... vinte... ... vinte... ... vinte e seis árvores. Dessas 26, provavelmente algumas já saíram. Já saíram. Não tem muitas seis. Vinte e seis árvores. É vinte e seis árvores que vai ter que sair. Não, terei que... Algumas já saíram. Algumas já saíram. E voltando ao assunto lá de casa Eu vou ter que fazer um requerimento Para ver se a comissão A prova vai erradicar ou podar É importante Que todo cidadão Todo munícipe Quando queira erradicar Uma árvore Mesmo sendo murta Da variedade murta Tem que preencher o requerimento Junto ao departamento Chefiado pela Elisabeth Essas simbologias Quem que colocou essa? Ah, é que estava muito Estava parado muito bem Porque ela seria aqui Já está apontado Ah, está aqui Já estão apontados E serão acarticadas E essa simbologia As árvores que serão acarticadas Vocês querem documentar? Estão mostrando o próprio É, vamos lá